Agora vamos falar mais sobre a escolha dos acabamentos para casa, por isso que hoje eu estou aqui com o Felipe Bruxel, ele que é empresário lá da Suprema Esquadrias. Seja muito bem-vindo ao programa primeiramente. Obrigado, Fran. E hoje nós trouxemos uma residência aqui que está quase prontinha, ainda faltam os móveis para apresentar para vocês mais de uma linha específica de vocês. Qual nós temos aqui? Então, aqui nessa casa a gente trabalhou com a Linha Suprema, para as janelas e portas. Para a porta da entrada a gente trabalhou com a porta da linha Ômega, que é uma porta pivotante, está inteira em alumínio. E hoje em dia o pessoal também prefere uma porta de alumínio. Tem várias questões em relação aos benefícios em colocar uma porta de alumínio já na fachada também? Sim, com certeza. Você evita, por exemplo, a porta de madeira, ela com o tempo, ela vai danificar, né? Ela vai estufar, vai descolorir, né? O material de alumínio, ele não tem esse problema de acontecer. Bem mais resistente. É uma porta leve também? Sim, também, exatamente. Sem contar que ela é uma porta moderna, né? Tem um design moderno, uma qualidade muito boa. Agora, com relação às janelas, as janelas também ganharam destaque na fachada de casa. Essa escolha aqui, nós temos qual modelo para quem está nos assistindo entender também e conseguir adquirir o modelo perfeito. Então, essa janela que foi utilizada aqui, ela é uma janela da linha Suprema, tá? Ela não tem abertura porque o cliente optou em ser um painel inteiro fixo, né? E assim, traz uma iluminação natural para casa, para a escada ali no caso também, né? Bem bacana. E outras janelas que complementam essa fachada, lá em cima vocês vão conseguir perceber também que nós temos a suíte master e por ali uma janela, uma porta diferente. Qual modelo? Isso, ali a gente tem uma porta com uma persiana integrada, né? Ela é uma persiana motorizada, onde o cliente quando fecha ela, né? Ele tem todo um conforto dentro do quarto, né? Conforto que ela bloqueia 100% a luz, né? E ela também ajuda a bloquear o som, né? Então assim, com ela fechada, você tem ali um ambiente bem confortável para descansar, relaxar e tudo mais. Mais privacidade, tranquilidade. Isso, exatamente. Agora aproveitando, já que nós estamos em uma fachada aqui, nós fomos com o Felipe conferir também mais um projeto deles aqui no mesmo condomínio onde nós estamos hoje e por lá nós temos o famoso ripado na porta. Importante também entender o que o proprietário, o que o arquiteto quer na hora de projetar essa fachada, vocês conseguem criar em cima do desenho que o arquiteto passa também, principalmente falando do ripado. Quais alternativas a gente tem hoje? Isso. Então, é que assim, hoje tem um conceito, né? Uma tendência muito forte voltada para o ripado e hoje no alumínio a gente tem esse material, né? Com vários formatos e espessuras que a gente consegue agregar, né? Dentro dos projetos que os arquitetos estão propondo para o cliente, né? Então assim, além de ser um material com uma durabilidade muito boa, né? Tem uma pintura especial para isso, né? Tem o amadeirado, tem o preto, tem outras cores e traz também uma versatilidade, né? Porque assim, você tem uma uma fachada 100% moderna, né? Atual, que consegue agregar uma frente, né? Moderna para sua casa. Isso. Valoriza demais. E agora que a gente já conferiu um pouquinho das dicas para a fachada, vamos ao interior, que tem uma dica imperdível para você que quer instalar uma porta internamente ou externamente também. Agora, gente, dá só uma olhada nessa porta aqui, cada vez mais integração com o espaço gourmet e aquela dúvida, como que faz com a parte do trilho, onde vai correr essa porta? Felipe, o que vocês colocaram aqui? Então, aqui nessa porta a gente utilizou um trilho que a gente chama de trilho macarrão, né? Ele é um trilho versátil para ambientes internos, porque a gente não precisa rebaixar o piso para fazer como é uma porta externa, né? Onde você tem uma incidência de chuva e tudo mais. Até para quem já tem a casa pronta, ah, quero isolar o ambiente, quero colocar uma porta assim, é possível também? Sim, com certeza, é possível, né? Aqui nesse caso, como o ambiente gourmet da casa é dentro, né? Do espaço do corpo da casa, o cliente optou em utilizar essas portas, né? Para separar o gourmet da sala, da cozinha, né? Para ter essa privacidade e a questão da fumaça também, que não passa para lá. Exatamente. Principalmente da churrasqueira que nós temos aqui. E para vocês, se gostaram das dicas, querem saber mais sobre os produtos, aqui embaixo na tela tem o QR Code, telefone de contato e sempre é muito importante também fazer um orçamento, entrar em contato para entender o que é necessário nesse projeto, Felipe? Sim, com certeza, quem tiver interesse, né? Pode contactar nós aí que a gente vai atender com a maior agilidade possível. Muito obrigada pelas dicas, pela participação com a gente. Eu que agradeço, obrigado. E depois da linha aqui, Supreme, a gente vai conferir uma outra agora com a Carol. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma